Rio das Ostras é uma cidade bastante arborizada, bom para o meio ambiente e para os moradores que podem respirar um ar de melhor qualidade. O problema é que muitas cresceram sem o cuidado necessário e a falta da poda gera inúmeros transtornos. Em diferentes locais é possível flagrar os galhos em meio a fiação, seja elétrica, de telefonia, internet ou TV a cabo. A queda de um galho na rede pode causar sérios prejuízos. Na Avenida Roberto Silveira, principal via de acesso à Praia de Costa Azul, é fácil encontrar esses pontos em que as árvores se misturam à fiação. Aqui, esta amendoeira cresceu por cima dos fios, que são pressionados pelos galhos. Neste outro ponto da avenida, os cabos estão escondidos dentro das folhagens. Mais um perigo. É horrível, de vez em quando pega fogo. Quando pega fogo, pega fogo em tudo. É horrível, é muito perigoso isso aí. Com a chegada do verão, vários órgãos como a Marinha do Brasil, Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiram alertas para chuvas intensas e ventos fortes. Ações da natureza que podem fazer com que os galhos das árvores quebrem. Essa aqui, por exemplo, cresceu em meio à fiação. Mal dá para saber o que é poche e o que é galho. Esse período de verão é um período de mais vento, é um período de mais chuva. Então, realmente, esse período é um período muito propício para que nós tenhamos acidentes com a vegetação, em especial as árvores. Porque você tem a incidência de raios e você também tem uma grande incidência de ventos. Então, se você tem uma vegetação que está batendo na fiação e você tem uma ventania, é claro que essa ventania e essa vegetação vai afetar a linha de transmissão. Esta amendoeira fica praticamente em frente à casa de Helena. A contadora já solicitou a poda, mas ainda não foi atendida. Passou um caminhão aqui, derrubou um galho enorme, ficou no meio da rua. Então, pode provocar um acidente, um outro carro vira atrás e provocar um acidente. Acho que a poda da árvore é importantíssima, até porque está tapando completamente o poste de luz. Além da fiação, que está cobrindo toda. Então, pode cair um galho enorme, derrubar uma fiação dessa e é muito perigoso. É uma coisa que a prefeitura sempre se preocupou em fazer, mas agora acho que esqueceu um pouco esse lado. O corte da árvore deve acontecer sempre que apresentar algum risco. A árvore na via pública é de responsabilidade 100% da prefeitura, nas calçadas, no chão, nessa situação de ruas. É realmente responsabilidade da prefeitura. Essa árvore, quando ela cresce e acaba invadindo a rede elétrica, você chama a Enel, que é a nossa concessionária. Ela vem, desliga a energia e ela faz a poda. Mas se essa árvore estiver em propriedade particular, nós temos que acionar o proprietário. O proprietário é que tem que fazer essa poda. E aí a prefeitura vai acionar este proprietário para que ele faça esta poda. Ou até vai oferecer essa poda, porque existem taxas cobradas no município para poda em local de terceiros. A necessidade da poda das árvores em Rio das Ostras veio à tona após a morte da estudante de medicina veterinária, Marcele Passavante Martins. A jovem de 24 anos foi atingida por um galho de eucalipto. O acidente aconteceu no bairro Boca da Barra. Os moradores do local já haviam solicitado à prefeitura que fizesse o corte das árvores. A poda preventiva e o cabeamento subterrâneo são as principais formas de evitar os acidentes. Essa é a melhor solução. Tirar os fios de via aérea até por uma questão estética e também principalmente uma questão de segurança. Porque você não pode prever que aquela árvore vai ou não romper.